A arte desceu ao rio. E aqui fez dele uma obra-prima. Deu-lhe o papel principal. Integrou-se, desintegrou-se, fez parte e fundiu-se. Calgou margens e deitou-se no seu leito. Esta é uma das magias do Coa. Tal como a sua natureza intacta, bela, elegante e selvagem. Aqui, o céu e a terra encontram-se num bacho tímido. De quem sabe que se pertence, que se completa. Mas é nesta pasta unatural e tão pura que a criatividade borbulha a cada quente. Tendo a força e a vontade de um futuro melhor. Que tem o correr de um rio que sonha ser cada vez maior, mais livre. Aqui estamos a criar um museu de arte a céu aberto. A celebrar a herança cultural deste Val do Coa. E homenagear os primeiros que na rocha gravaram o que viam. E sentiam gravuras de heróques, cavalos selvagens e tantas outras espécies que ganham novamente vida e que mostram que o homem sempre admirou a natureza. Vamos relembrá-lo disso mesmo. Desta união entre a história e a arte. Desta ligação umbilical que existe entre as comunidades locais e os espaços naturais. Este corredor de vida selvagem que é o grande Val do Coa. Está ansiosamente à espera de vos receber de braços abertos. Venha viver connosco esta viagem que se estende através dos tempos. Ao longo de um rio, cujas as águas já foram santas. Perde-se por sabores, saberes e tradições. Pedras que ainda hoje guardam segredos de batalhas e rendições. De amores e desilusões. Acompanhar o Coa no seu caminho até à foz. Deixando sempre um pouco de si por onde passa e por quem passa. O Coa tem esta magia de nos fazer sentir parte dele. De unir as pessoas e animais à sua volta. De nos fazer acreditar que temos um papel importante neste bem-estar maior. Tantos são os recantos de alma e de refúgio. Que vai criando enquanto avança, impiedosamente belo, violentamente poético. Agora, um corredor de artes. Que revela o lado mais selvagem de Portugal. Da malcata ao duro, todos fazem parte desta aventura. Que agora começa a ganhar forma. Damos à natureza o tempo e o espaço. Respeitamos os seus ritmos lentos e acreditamos na capacidade de regeneração. A expressão artística está de volta ao Grande Vale do Coa. Num festival em que a arte e a natureza se juntam no mesmo palco. De mãos dadas com a comunidade e agentes que lhe dão sentido. Neste que tem de ser o nosso compromisso geracional. Acordemos esse orgulho adormecido. Elevemos a identidade que nos caracteriza e nos distingue. Em julho, a arte regressa ao selvagem. Tens o que é preciso. Então vem connosco.